Pode ser caracol Olha a bang do taco, olha Bang, bang traz a toleirinha do taco Ai, o fergote já deu ali Ai, machuca o neném Ai, não Peguei meio Ah, tamo ai né pai, é o fergote abrindo bomba ai Mais dois, o cara tá indo pra B Poder ser caracol Meu Deus velho, olha a bang do taco, olha Bang, bang traz a toleirinha do taco Agora que eu tive o mic rapaziada, eu deixei sem mic só pra vocês sentirem a emoção de como é jogar só Com o som do jogo, tá ligado, e a calma Mentira rapaziada, esqueci de ligar o mic velho, uma cachorrada Musiquinha de emoção no vídeo É, botei a musiquinha só pra vocês curtirem a jogada sem eu falando no ouvido, tá ligado? Se vocês gostarem, só falam Ó, se você faz nada de BR, o bagulho não tá muito bom pro lado do Fallen, que ele não tá conseguindo fazer muitas coisas Tá atirando na smoke, já viu a informação que colocaram no meio, passou no meio já Ela acha que a mira do Fer tá em dia CRK tá olhando no meio, tinha ninguém Tem ninguém no meio lá não? Não, pelo menos eu não vi não Pela tela dele Pegou a C4, tá voltando C4 com o Fergode Fergode vai pra cima Ele é ruxador, olha só É o Fer né pai Fergode spray firme demais CRK, tá lá no meio ainda Pegou a info, tá indo pra poder ver se tem alguém Peraí, nem vi se a C4 tava com ele Não tá não, o C4 é deles hein TRK largou a A A B, quer dizer CRK tá com um pouquinho de vida Você garante o round ou o TRK? O cara tá dentro do banheiro Tá cagando e jogando ao mesmo tempo Tem o falando e jogando e tem o cagando e jogando TRK já tem a informação Ele vai abrir Olha só Abriu Prefire Vai dar a volta no vinho, vai não? Ele tá voltando hein Acho que ele tá voltando pra Dá tempo já, será? Dá né Eu não sei não hein TRK tá meio encabulado Tá voltando pro vinho Virou de costa pro cara E ignorou o seu Eu tô indo pra rua aqui TRK largou a A A B simplesmente O cara plantou a A Fergode vai correndo Igual um gorila Olha só Já tem a info Olha ele vai abrir 3, 2, 1 Solado Deu paizão TRK foi O clutch O rebote foi castigado Aí TRK Confiei em tu hein mano Aí não sei se dá pra se fazer nada Moleque Eu tenho que confirmar meu botão de granada aqui Que eu não lembro Coloquei no botão de granada Não é 7 não Eu uso no 7 Não eu configurei Só que eu não sei que vou tocar não Ué Tô caracol Comi tu e o futebol Ih Tipo assim tá ligado Tô roxando meio hein Tô roxando meio na filha da putagem aqui Ai tô mangado Ai tem Liga tem liga tem liga Liga ou corta? Liga Tem dois caracol Vou dar um bizu aqui na escada Que isso tá de costa Ih o TRK tá doido Peguei um da liga Vou tentar pegar essa caquinha Peguei Ai Vou correr Vou correr Vou correr Corri não Ai corri Taco tá avançado na banana Olha ele Botou a banana na boca Não quis saber de nada Que outra Ai Ai mais um viado Pnei pnei Será que ele dá cara de novo? Eu acho que não É ele aí KM Volta lá o KM KM é bom hein Já correu da luta Aquila tá voltando Aquila não Tem a K aí o Aquila Tá de truco Aquila não Aquila não Fale aí Pra jogar com Solado O cara me escutou Putz uma K ali O Fale Nossa mano Tá de cagar No meio do jogo Eu confio KM Tu é bom Dá um not live aí KM não tá ouvindo nada Pênalti Pênalti É pênalti Tem o Sino Novo Tem caracal Cipá Tem dois ruas Dois ruas Estou recuando aqui Pro Moscou C4 foi espotada Espotada aonde? Não sei Comitou e Dinei Acho que foi espotada na A Olha o Tato Consolado Caralho Caralho Você jogaria de fama Mas não Viu Peguei um na área Não vi mais ninguém Peguei um aqui Tem outro Aonde tu morreu? Morri não Morri não Ah C4 tá meio C4 tá meio dropada Sim, sim, sim Dropei Muito minhado Tá liga né? Cai energia Não, tá casinha Ah, é liga né Tá potente Opa, achei uma ilha no chão Não, é uma USP Olha meu mouse Mouse Falei pro povo Levou aonde? Passa cá Eu fico caindo O time tá com a mão Entrosado Opa, acho que eu escutei Olha um A aí, rapaziada Tô olhando lá embaixo Lá caracol Caralho, ninguém olhando lá Vou olhar caracol Vocês são doidos C4 tá aqui, velho Tá olhando caracol por quê, velho Vai que ele vem daqui de baixo Pega mais coxinha Caralho, viado Cês Meu Deus do céu A energia que está com a mente Avançada Tá muito avançada mesmo Papo reto, velho Mano, ô KNG Cê tá muito Disney, velho Mano, a C4 tava ali Todo mundo saiu correndo Só ficou eu Ah, o bagulho é isso Não, não, não O bagulho é Tá ajudando Tem a RK e o Taco Os dois mais novos Tá ligado Mesmo esquema Tô olhando o caracol Caralho, eu morri Falem tá certo Não sabe nem onde que está Aí, cê virou narrador, Falem Tá chatinho pra caralho Tô meio um aqui Caraca, o bomba é minha Vem, vem, bomba é minha Vem, vem, vem cá Tô muro pra caralho Olha minhas costas aí Olha minhas costas aí Que eu tô indo aqui Peguei no meio Peguei outro Tem mais um na liga, eu acho O KNG tá brilhando Porra, o TRK Olha nas costas lá Olha o doente Olha o bolabando O que ele faz? É, cê tá muito Tóxico, hein O KNG Eita porra O TRK, tu não tá do meu lado? Como é que tu faz esse barulho do banheiro assim? Tem um liga aqui Mano, eu não consigo usar a granada, viado Tem um liga, eu vou pegar ele de posse, então Duvido A C4 tá onde? Caraca, KN Falem tá na Disney Tem um pra A, eu acho, velho Tem um pra A, eu acho Tem, tem, tem Tem dois, tem dois Falem, foi de decoy pra rapaziada CT tem um Prezinho do T Ai Olha o KNG Espere firme Tinha um pro CT, cuidado Eu confio, hein Que dupla Ô, KNG, é a, é Quer dizer, o TRK O TRK, é a Qual é a TRK? Caiu? Menos 49 Cara Ih, já vi que Eita C4 é do TRK, viado Só atira, cara Não tem Meu Deus Joga muito TRK Nova contratação Aí, ô TRK O TRK O salário vai pingar Hoje ainda na conta Só por causa da jogada Já passou o Fallen Já tá naquilo Me dá um drop aí Porque eu errei Eu errei Ele vai puxar a verdadeira, né Fallen puxou a verdadeira, hein Dá um drop aí Fallen tá de alto, hein Valeu Fallen puxou a W Tá confiante Vai pro meio Virou Virou Travou Vou na maluquice, hein Vou na maluquice, hein Vou entrar a liga aqui Tô olhando o caracol Ih, tem um caracol Ah, liga, liga, liga Menos 90 Tô te telando, hein Fallen Cuidado Ai É só telar Que o cara faz isso Meu Deus Meu mouse aí Eita Menos 90 Eita Menos 90 Joga muito Olha o TRK, velho Isso que é uma contratação Boa, TRK Vai, confio Joga Pra caralho Ah Quase NT, NT NT Not live? Nossa, patrinha Não tô conseguindo jogar de alpe não, viado Meu FPS tá canto pra caralho Quando eu jogo de alpe, viado Oxi Não é seu PC Que é o melhor do Brasil Aí, fica geral recuadão Lá, viado Fica geral recuadão Vou ficar aqui só pegando informação Jogo bom, jogo bom Jogo equilibrado É, mano Acho que esses caras Tão mirando na parede, hein Só O som do meu jogo bugou Meu sonho O jogo é bugado Ficou meio tudo, seu namorado Vou ficar aqui só pegando info mesmo Fica recuado aí O pessoal da Nossa, Fallen Joga muito Tem um pro meio Relaxa que tu não morre pro meio não Pode ficar de boa Tem dois pro Pro meio aí Tô recuando pro CT Muito miado lá na casinha Menos 88 Só tem dois O Fallen Cheguei Tô bugado, tô bugado, tô bugado Nossa Tem que, tem que ir no buraco aqui Nossa, velho Vai ser ar, vai ser ar Foi ar já não, na verdade Tem um no bomb E um pra rua E, Fallen Mano, o som tá bugado Jogou DM antes não, Fallen? O som tá bugado E eu tô O pessoal tá teleportando pra mim, né Então participa do vídeo do Ops O Fer tá com o canal novo aqui, né Então, a gente tava gravando essa partida aqui Porque a MBR tá exigindo, né Queira dar conteúdo e tal Ai, que isso, viado Tem liga aí, hein Tem caracol aí, ó TRK Menos 85 Nossa, para de gravar Caraca, viado É só fechar e abrir Caraca, você viu os menores Fugindo de mim pra garar Ali, velho Estão respeitando o Fer mesmo, hein Será que eu sou bom, velho? Pra gente respeitar desse jeito Nossa, sabe aí Não tô conseguindo ouvir nada É, foda, velho É só botar no 1 Fica menos horrível Dá dor de cabeça esse som, velho Já tô com dor de cabeça Agora então Sai, prrrr Vou ficar recuadão no bomb aqui Ó minha mão, peta Esse que mata é igual A mina fazendo a bochecha Boa Boa, falinzudo Vou até sair daqui Porque ninguém vai vinhar Depois dessa Cuida aí O TRK C4 é onde? Passa cá, ó Mid Vou ruxar ele lá Tem um miado na casinha É, meio Tem um miado na casinha Bora, bora ruxar o L aqui, geral Bora ruxar, bora ruxar Tava na casinha, eu acho Eu leo o miado na casinha Não sei onde ele tá Tá lá, tá lá, tá indo Cadê? Tem a caixa? Esportou aqui, esportou aqui Aqui eu não conheço não, mano Tá na casinha aqui Tá na casinha recuadão Opa Só um do falinzão, rapaziada Sinto muito dizer pra vocês aí do ferro guard aí, tá ligado? Mas é o que temos pra hoje Bora, bora, falinzudo Ajuda nós aí pra como? Ali vai dar o melhor de si Pra eu poder tentar ajudar o vídeo do P7 Quem é P7? Conhece P7? Ou do ferro guard? Não, não, nunca vi não Conheço não? Não sei por que eu toque isso na minha cabeça Eu acho que eu sonhei O mic bugou, meu jogo bugou todo Parece que eu to com 5 piro no meu ouvido Ai, o meu sonho, velho Vamos fazer a tudo aí, pai Eu vou ficar tentando pegar a minha aqui Volta aí, volta lá, volta lá Deixa eu aqui Vai lá, banana, vai banana, rapaziada Vai aos quatro, come lá Tá, cutanacal? Entendi Pelo jeito não tá, não Tem um cara tirando o fim também, tipo Normal, vai se acostumando Dois meios Dois escadão Ué, Taco Taco veio aqui Só pra chamar atenção e vazar depois Ué, Taco Você veio aqui pra quê, velho? Só pra chamar atenção mesmo Não entra não Ué Ué, Taco Tu não é entre, velho Bora Quem é o Taco, velho? Quem é o Taco, velho? Pra não jogar mais com nós O Taco tá esperando o Fergote entrar pra abrir pra ele Estamos aí Parabéns Boa, Fergote joga a mão, então Tem mais um pra lá, pra CT Isso aí Fergote dando a morte Ai, meu pau grosso, velho Será que vamos ganhar? Odeio essa Glock, velho É uma Epitácio Não sabemos Epitácio? Oi, Epitácio Quem é tu aqui na Cal, velho? Nossa, o Cal Ele caiu de score Que ele falou, velho Tá bom, então Tá perdoado Ai, meu Deus Acabamos de perder o Piston Nem plantamos Ele quer drop O que é aquilo? Ô, KN Ele começou a jogar tem quanto tempo, velho Pra mim, tu era aquele carinha lá Que jogava há 20 anos, velho Ai, Fergote já deu, Lee Peguei um no L lá Ah, vou ter que dar o meu também, então Peraí Então vai, vai, vai Dá o meu Ai, skin nova do Fergote, Diego É bonito, hein Oxi Olha o que ele tava falando KN, velho Quem te viu, quem te vê, hein, KN CT Tem um piloto Ai Cadê, 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 cadê Nossa, lá de cima Tem um na liga aí, cuidado Ele pode encostar a rua Aí, fiz minha parte, rapaz É 3x2, hein Tem uma arma lá pra Pro início da rua Se quiser pegar Não tô ouvindo nada Tá, só pode avisar Já é Vou ficar estelando Qualquer coisa eu passo, calma Tem um Moscou Moscou, Moscou O CT ali Isso Meio Tá lá o TRK Ó o taco, ó o taco TRK tá como? Ó o taco, ó o taco Eita Nossa, o TRK Joga pra caralho Tá lá Tá CT, CT Tá no bomb já Tá defusando já, hein Não tá defusando Relaxa Não tá Opa Ah, até rica Confia na cal do pai Ô, Aquila O cara deu um tiro depois, velho Dá certeza que ele tava buscando É, eu tô ouvindo Mas eu tô tentando Entender como um surdo Tá ligado? Um surdo entenderia Que o cara tava defusando Porque ele entrou no bota Daí vai secar a escala, hein O taco Acho que ele vai ter que trocar o taco O que vocês acham do carcerato? O taco quebrou o taco O que vocês acham da adição do carcerato pro time? Bora ver Eu acho que o taco Não tá sendo muito produtivo Não deu nenhuma assistência Pra poder ajudar Hashtag Volta Lucas 1 Será que o copo Vai voltar também? Boa Fallen 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 dando aulas e palestras aqui Enquanto o time tá Boa tá caralho Bora, bora tá caralho Abre Tem meio Ó o tacaralho Opa Tem um quarto Esse mesmo? Tem um meio Ai viado Levei varado do vinho Cuidado Vinho está varando tudo É o caos Baguei vinho Nossa senhora Bande boa Meu Deus Opa É o Fê Tá pra tu Tá pra tu Ai Não Ah Gaia no meu pé Vou tirar a cara Não Eu tenho que ser obrigado Em ouvir O TRK 5 barra 9 Falar com o servo de 20 barra 9 É lastimável E vemos claramente Que o taco fez essa primeira kill Então acho que agora Ele perdeu o cabacinho E vai querer jogar Caraca O Fallen quer voltar em 2013 Narrando o campeonato Olha lá Quando tu morrer Quando tu morrer Tu me narra Porque ai vai ficar como Aquele esquema O problema é que eu nunca morro Tá ligado Ah Com certeza Nossa senhora Tô picado Tô teleportando Rapaziada me ajuda Comi Tu e a Bruna Eita Ai Tô bagado Caralho Caralho Vivemos pra ver o KNG Reclamando de Bank Ah rapaziada Eu não vou falar Quem é quem Quero ver vocês descobrirem Se descobriu Comenta ai no vídeo Já Não precisa nem falar O KNG é conhecido Que isso Essas bangs ai Costa 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 Ai não Minha momentação Nesse game aqui Não é muito boa Não O papel é reto Tá impressionante Que os caras nunca abrem Quando eu Fico cravado Tá ligado Vou entrar Vou entrar Entrei Peguei meio O último tá CT Correto CT Vai abrir aqui Vai abrir aqui Em 3 2 1 Eu vou entrar Na Akin Vai que eu vou pegar Ele em costas Aqui Ah Tamo ai né pai É o Fergoid Abrindo o bomba Merito total ai Do 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 KNG Que abriu o bomba Plantou o AC4 Com muita Cautela e prudência Podem ver claramente Que o cara Verificou todos os pixels Possíveis Assim como na nossa Dicas Da MIPF Com certeza É o DPI É o DPI Que ele falou Com excelência Rapaziada Segredo é Colocar 4 mil de DPI Que é filé Nossa Nossa Parecia até o Pelin Falando agora É filé Filé é foda Vou voltar Vou tomar H.E. no pé Que eu já sei Ó Prende o pulinho do pai Ó Ó Muito bom O pegote Tá só de Luriker Pra ganhar essa aqui Vou ter que fazer Clutch Então tá ligado Tem Moscou Ué Não morre Ah tá Matei o cara Três vezes aqui Tô indo pra aí Tô indo aí Tô indo pra lá Só o C4 Ele caiu da cal Ele nem sabe O que ele faz Da vida dele agora Ué Vocês tão aqui Nesse tempo todo Ninguém abriu não Tô esperando vocês Caralho Eu jogo que eu fui Nossa Vocês ficaram Esse tempo todo Ninguém abriu É sério isso Mano Eu tava aí Onde o Taco tava Ai meu Deus Isso aí Deixa eu dar um tab aqui Rapazes Só pra vocês terem a noção Do que que tá acontecendo Na partida Falei lá Gato consegue jogar melhor Que o KNG TRK e o Taco Junto Pior que não é Calma não Só mais kill aí Só mais kill dele Se somar a kill dos três Será que dá um Fallen Eu acho que dá Os garotinhos aí O Feio e o Fallen Jogou algumas vezes já Ah mano Eu acho que eu tomei descer no último round Se eu tomei descer Eu tomei descer no último round Galera Aí é casca Ó rapaziada Olha o áudio deles Como fica Só pra vocês terem uma noção Que eu sofro com isso Todo santo dia Todos os dias Na hora do treino Na hora que eu estou tentando gravar Eu fico caindo toda hora Por causa da minha internet Que é um lixo E eu não tenho como trocar a internet Que eu só tenho Este lixo disponível aqui É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo A intenção do vídeo era boa Para pra tirar a pele Por favor Tá ligado É nóis Eu vou terminar o vídeo Nessa bad vibes aqui Opa Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o like Se inscreve no canal E valeu